Rio de Janeiro, os bombeiros localizaram em Petrópolis o corpo da última vítima dos temporais do último domingo. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Viga. Miriam, do Vale Carvalho, de 32 anos de idade, estava desaparecida desde o último domingo. Ela e a família já tinham se mudado para uma casa um pouco mais embaixo, um pouco mais à frente. Mas, no dia do temporal, ela e o marido, Antônio, decidiram voltar a uma casa de três andares amarela, que foi totalmente destruída pela chuva, para pegar um colchão. Foi justamente neste momento que as árvores, a lama, a água, destruíram a casa amarela de três andares. Antônio, o marido, conseguiu se salvar, mas Miriam não teve a mesma sorte. Nesta quarta-feira, os homens do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil conseguiram encontrar o corpo dela sob os escombros. Antônio, o marido, estava bem aqui, acompanhando de perto o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros. Saiu carregado e bastante emocionado aqui do local. Nesta quarta-feira, moradores de Petrópolis fizeram um ato, um protesto, em frente à sede da prefeitura. O alvo principal, o prefeito Rubens Bontempo, que já está no quarto mandato. Os moradores reclamam da inoperância, da ineficiência da gestão dele. Dizem que obras precisam ser feitas urgentemente para que chuva não volte a ser sinônimo de tragédia por aqui. Seu Paulo Mendonça, que mora em Petrópolis há anos, disse que há décadas, desde meados do século passado, tem assistido à natureza tirar vidas de moradores petropolitanos. Aparentemente, todo mundo inicialmente diz que vão resolver, 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 isso aí é só a gente morrendo, a cidade sendo assolada por esses problemas aí, os petropolitanos entristecidos, não tem a quem recorrer. Outra moradora aqui de Petrópolis, a Jennifer Stroke, que é britânica, mas adotou o Brasil, a cidade de Petrópolis, como a Casa do Coração, reclama também da passividade das autoridades e até mesmo da população que reage pouco diante da ineficiência dos governos. A gente passa pelas ruas, não só agora mesmo, há dois anos atrás, ano passado. Gente, olha aqui, aí você vê que botam um asfalto, mas é uma coisa que daqui a pouquinho vai sair e vão fazer de novo. E a gente consegue perceber o que é que tem por trás disso tudo. Os últimos dois temporais que castigaram aqui a cidade de Petrópolis, aquele de meados de fevereiro, e o mais recente do último domingo, vitimaram nada mais, nada menos do que 241 pessoas. 234 morreram em decorrência da chuva do mês passado e outras sete em função do temporal do último domingo. O tempo deve continuar firme por aqui, segundo a metrologia, até o próximo sábado. Mas na virada de sábado para domingo, há a previsão da chegada de uma nova frente fria acompanhada de chuva. E chuva, infelizmente, virou motivo de medo, pânico, paura e às vezes sinônimo de tragédia aqui na cidade imperial. De Petrópolis, com imagens do cinegrafista Márcio Marzullo, Rodrigo Viga.